oi 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 quem fala muito nada faz é por isso que eu não falo nada eu fico quieto só fico olhando na hora do sexo aumenta porrada a a a a toma socada socada ela toma socada socada ela toma socada de cima para baixo ela toma socada de baixo pra cima, toma novinha, toma socada de cima pra baixo Ela toma socada de cima para baixo, ela toma socada de baixo para cima, toma, 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 toma Cuscri, ela toma socada de cima pra baixo Ela toma socada de baixo pra cima Oi, oi, ah, ah Oi, oi Ela roda a porra toda pra fuder Cuscri, ela toma socada de cima pra baixo Ela toma socada de baixo pra cima Ela toma, oi, ah, ah Caralho Tu tá cansada de sentar Tá cansada de quicar E se prepara, ah, ah Tá cansada de sentar Tá cansada de quicar Se prepara, menina, que eu vou te socar, mulher Vou te socando de baixo pra cima De baixo pra cima Vou te socando de baixo pra cima De baixo pra cima Fica de quatro, tu toma de lado É porrada, caralho Então fica de quatro, tu toma de lado Soco na costela, então toma novinha Vou te socando de baixo pra cima De baixo pra cima De baixo pra cima Vou te socando de baixo pra cima De baixo pra cima De baixo pra cima Vou fuder tua xareca Vou meter sem camisinha Que se foda a porra toda Que tesão nessa novinha Vou te socando de baixo pra cima De baixo pra cima De baixo pra cima Vou te socando de baixo pra cima De baixo pra cima De baixo pra cima Tapa na cara Soco na costela Ah, toma, caralho É tapa na cara Soco na costela Aguenta tudo Vai novinha Vou te socando de baixo pra cima Vou te socando de baixo pra cima De baixo pra cima De baixo pra cima Vou te socando de baixo pra cima De baixo pra cima De baixo pra cima Mais de meia hora Ela sentando na minha pica Tá cansada, bebê Você já tá cansadinha Chegou minha vez, mulher Vou te socando de baixo pra cima De baixo pra cima De baixo pra cima Vou te socando de baixo pra cima De baixo pra cima De baixo pra cima Fica de quarto Tu toma de lado Tu toma de caralho Toma de quarto Tu toma de lado Torta baralho Tu toma de quarto Tu toma de lado Toma Tu toma de quarto Tu toma de lado Esse irmão de vir por cima Então vou te socando, mulher Vou te socando de baixo pra cima De baixo pra cima De baixo pra cima Mas vou te socando de baixo De baixo pra cima De baixo pra cima De baixo pra cima Só porradão, só porradão, só porradão no grilo da novinha Vou te socar, vou te socar, vou te socando de baixo pra cima Vou te socar, vou te socar, vou te socar Se bucetar fosse crime, o menor era criminoso De tanta buceta que nós soca aqui no morro De novo Se bucetar fosse crime, o FG era criminoso P.L. era criminoso P.L. era criminoso De tanta buceta que nós soca aqui no morro De tanta buceta que nós soca aqui no morro De novo Ela pode, 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 pode Vai fuder com o FG que é pitbull criminoso Vai fuder com o P.L. que é pitbull criminoso Vem que vem Vem que vem Vem que vem Vem Você tá criminosa Vai sentando na piroca Rebolando assim de frente Vai descendo assim de escosta Vai, 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 vem Você tá criminosa Vai sentando na piroca Rebolando assim de frente Vai jogando assim de escosta Vai descendo, vai descendo Vai descendo na piroca Vai descendo, vai descendo Vai descendo na piroca É criminosa, é criminosa Quer sentar cocô? Quer sentar caixa Criminosa, é criminosa Quer sentar cocô? Quer sentar caixota Ela quer cachorra dela Quer putaria Se for preso Ela quer cachorra dela Quer putaria E se for preso Ela não se importa Vai você tá criminosa Tá caixota na piroca Vai você tá criminosa Tá caixota na piroca É muito crime, caralho Do jeito que as cachorras gostam Nós é criminoso, porra E as meninas é criminosa Ela tá caixota Tá caixota Tá caixota na piroca Ela tá caixota Tá caixota Tá caixota na piroca Eu vou ser preso Eu vou ser preso De tanta buceta Que eu fudi Ali no beco Eu vou ser preso Eu vou ser preso De tanta buceta que eu fudei ali no beco Se buceta fosse crime Eu confesso não tenho medo Eu vou ser preso Eu vou ser preso De tanta buceta que eu fudei ali no beco Eu vou ser preso, caralho Eu vou ser preso De tanta buceta que eu fudei ali no beco O PL te soca sem medo O FG que te soca sem medo O DJ que te soca sem medo A nossa tropa te soca sem medo Eu vou ser preso Eu vou ser preso De tanta buceta que eu fudei ali no beco Caralho, sou criminoso Foda que má Vem pra base, vem Hoje eu tô na madalha Hoje eu tô na madalha Mas eu tô na madalha Oi Oi Tu quer sexo bruto? Ah Tu quer sexo bruto ou sexo selvagem? Tua amiga aprovou agora, tua amiga aprovou agora, quer sentar, só para ver se é verdade. Toma. Toma, pirocada selvagem, toma, pirocada selvagem, toma, pirocada selvagem, toma, pirocada selvagem, tua amiga aprovou agora, quer provar, agora você quer, tua amiga aprovou agora, quer provar, agora você quer saber se é verdade. Pirocada selvagem, pirocada selvagem, pirocada selvagem, pirocada selvagem, pirocada selvagem, Pronto na base, eu tive o modo hard Hoje, hoje, ah, ah Pronto na base, eu tive o modo hard Ah, hoje eu tô na maldade Toma, pirocada selvagem Toma, pirocada selvagem Pirocada selvagem Ela toma pirocada selvagem Toma, toma pirocada selvagem Ah, ah, ah Oi, 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 oi A procura de xareca Indiazinha, que maldade, caralho, foda, verdade Nós é índio, tá Nós é urso, tá ruivando Andando aqui na selva A procura de tcheca A procura de tcheca Vindiazinha, peladinha Queijo de fogo na xareca A procura de tcheca A procura de tcheca Toma, toma, indiazinha Toma, toma, indiazinha Vou foder sua buceta Prometo sem camisinha Toma, toma, indiazinha Toma, toma, indiazinha Nós é selvagem Vai foder Tcheca sem camisinha Que maldade Que maldade Vi a indiazinha E tirei a vigidade Caralho Que maldade Que maldade Vi a indiazinha E tirei a vigidade O urso O urso destruindo tudo Porque é papo de selva Tcheca, laleca Tcheca, tcheca, tcheca Tcheca, tcheca Nós é urso Nós é selva Nós é urso Nós é selva Tcheca, tcheca Tcheca, tcheca Hã, hã Hã, hã Indiazinha sem calcinha Indiozão está sem cueca Indiazinha sem calcinha O urso tá sem cueca E nós é selva Galudão cheio de maldade A hora é essa Eu vou fuder a indiazinha Eu vou machucar essa pepeca Essa é a tropa da selva Caralho, essa é a tropa da selva Essa é a tropa da selva Taradão, vou sem cueca Essa é a tropa da selva Essa é a tropa da selva Caralho, essa é a tropa da selva Taradão, vou sem cueca Brota no complexo Piranha que a hora é essa Que hoje eu vou te mostrar Essa é a tropa da selva Essa é a tropa do urso E nós tá sem cueca Indiazinha sem calcinha Vai começar o trepa trepa Essa é a tropa da selva Mais uma de FG E do PL Vamos fuder A hora é essa Vem fuder piranha Vem fuder aqui na selva Essa é a tropa da selva Essa é a tropa da selva Caralho Aí, entramos no bagulho de quadrinho Tá? Agora é desenho animado da putaria Oi, oi Oi, 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 oi A chapéuzi tá vindo aí Mas encontrou com o lobo mau Vou te comer copal Vou te comer copal Vou te comer copal Vou te comer copal Tá maneiro Tá maneiro Tá maneiro Pois a nossa tropa come a chapéuzinho vermelho Tá maneiro Vai Tá maneiro Pois a nossa tropa come a chapéuzinho vermelho Ela toma no cu Ela toma na shot E a tapa na cara E tá na moral Lobo mau Vai te meter o pau Vai Lobo mau Vai te comer com pau Vai Vai Caralho Desse jeito maneiro Ela tá Desse jeito maneiro Ela vai rebolando Sentando na pica Assim tá legal Desse jeito maneiro Ela vai rebolando Sentando na pica Assim tá legal Tu me come cachareca Que eu vou te comer com pau Tu me come cachareca Que eu vou te comer com pau Chapéuzinho vermelho Sim Caralho Chapéuzinho vermelho Sim Graço Com o lobo mau Vai me comer cachareca Que eu vou te comer com pau Vai me comer cachareca Que eu vou te comer Toma porrada com pau Toma porrada com pau Sou porrada com pau Toma Toma porrada com pau Sou porrada com pau Sou porrada com pau Toma Toma Vou bater com pau Na tua cara Vou bater com pau Na tua tcheca E vou mostrar Que eu sou mau Au 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 O lobo mal te meteu o pau O lobo mal te meteu o pau Chapéuzinho Senta na piroca, senta na piroca Vai de frente, descosta, rebola, gosta Toma, 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 toma Toma porrada nas costas Chapéuzinho